Aos poucos vai aumentando essa questão de violência, não só a violência, mas do feminicídio também. Então, trazer essa conscientização com eles, que muitas vezes existem casos em que as pessoas, as mulheres de maior idade também, acabam não percebendo, acabam que não fazem essa denúncia, e assim, só acabam percebendo quando chega realmente a uma violência física. A violência psicológica, elas acabam não percebendo isso. E às vezes também em outras pessoas da sociedade, com alguma amiga, alguém da família está sofrendo disso, e a pessoa acaba não percebendo. Então, conscientizar isso, elas aqui é um grupo grande da terceira idade, então trazer a palavra para elas, para elas levarem para outras pessoas também, para fazer a diferença em casa, mas não só na casa delas, na casa de outras pessoas, é muito importante essa conscientização, principalmente nesse mês do agosto lilás, que é a prevenção da violência contra a mulher. E aí, enfim, a gente tem vários tipos de violência que também acabam tendo no nosso dia a dia, e que muitas vezes as mulheres não percebem. Às vezes os próprios companheiros também não percebem. Hoje a gente teve um grupo misto, não era só de mulheres, tivemos um grupo misto, e é importante também para os homens se conscientizarem, perceberem às vezes alguma atitude que às vezes nem eles estão percebendo, e que podem desenvolver, acabar crescendo e virando uma violência física, uma violência psicológica. Ali às vezes uns comentários, algumas coisas assim, que podem acabar prevenindo, sabe, mudando esse comportamento. Então esse grupo é muito importante, até para a questão de conscientização, e levar para outras pessoas, outras gerações também, ali para os seus filhos e tudo mais. A gente sabe que tem uma geração vindo, e essa geração que já passou, a geração deles, no caso, é uma geração que muitas vezes já passou por muitas coisas, tem anos e anos aí com companheiros, e às vezes passou por tudo isso e não percebeu, acabou não fazendo nada. E elas entenderem também que nunca é tarde para denunciar, nunca é tarde para tomar alguma precaução, para tomar alguma medida, às vezes para denunciar, fazer alguma coisa. Nunca é tarde, elas podem acabar mudando, tendo uma mudança de vida agora. Até porque atinge muito elas também, elas acabam ficando doentes, fisicamente, psicologicamente. Então também é muito importante esse mês, e acaba sendo muito importante essa palestra, essa conversa com elas, para ter essa conscientização. Sem contar também que é uma conscientização, não apenas desses grupos em que a palestra está sendo direcionada, mas de toda a cidade de Alto Gás. Sim, sim, é para todas as idades isso. Assim, a gente fez aqui com a terceira idade, o intuito inicial era trazer talvez mais gente, podemos fazer futuramente também, mas de início a gente fez com esse grupo. Mas assim, não tem idade, tá? A violência, ela acontece em qualquer idade, seja criança, adolescente, adulto, idoso, tudo mais, pode acontecer em qualquer idade, qualquer tipo de violência. Então, a conscientização é muito importante. A educação também faz a diferença para essas pessoas. E assim, hoje foi esse grupo, mas pode ser que amanhã seja outro, enfim, é realmente para toda a população. Não só para mulheres também, a gente, a prevenção da violência contra a mulher, mas também serve para os homens, serve para a sociedade em si. E assim, hoje, a gente, hoje,